O giro da folheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar, tudo, tudo, tudo mudar. Quando não se vê as cores, os amores são cortinas fechadas, onde as palavras impedem a entrada daquelas bactérias que a gente infecta, espalha a evolução de um vírus, desta espécie que somos, cromossomos como somos, células a mais, longas demais, a aumentar toda semana, esta pressa da urgência de tropeçar nas próprias arestas e, no fim, a redoma faz festa, no toque do tique de livreiros, Henrique de Medeiros. Bonito isso. Este é o episódio de Poesia para Sentir, Henrique de Medeiros. Bonito, parabéns, esse texto é muito legal. Obrigado, Henrique. Foi inspirado nas suas coisas, em você em si. E, só me falando aqui com um poeta internacional, me fala como é ser traduzido em outras línguas. É uma delícia, é muito legal, porque, na verdade, o que a gente quer é ser lido. A gente sabe também que a poesia, em termos de comércio, em termos de literatura, só funciona mesmo no aspecto do trabalho, quando ele está dentro da grade escolar, dessas coisas assim e tudo mais. O resto é aquela dificuldade de difusão, aquela dificuldade de você fazer o que as pessoas leem. O que interessa é a leitura. Quando você ultrapassa estados, já é uma maravilha. Quando você ultrapassa países, mais ainda línguas, é muito legal. A tradução em francês foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito... Foi algo que te faz feliz. Para mim, pelo menos, me deixou super feliz. É a forma que você tem de fazer o seu trabalho. Tem uma leitura maior, tem uma abrangência maior. E como a poesia entrou na sua vida, Henrique? Eu acho que desde garoto. Eu escrevi desde menino. Com 10 anos de idade, eu fazia histórias em quadrinhos. Aí eu comecei a fazer um outro texto, sei lá, como catarse. As crianças e adolescentes escrevem em forma de catarse. Só que você vai depois aprimorando, você vai tentando desenvolver uma autocrítica. Porque o grande problema é você escrever sem autocrítica. Se você escreve sem autocrítica, você começa aqueles textos horríveis, horrorosos, homelosos, ou o que quer que seja. Aí você vai tentando criar uma linha, tentando criar uma tendência, um estilo, alguma coisa assim. Vai tentando se estudar um pouco. Quer dizer, se estudar dentro do possível, da maneira de conseguir uma coisa ou outra. E aí vai indo. Mas desde criança, desde garoto que eu... Eu acho que a palavra entrou na minha vida como consequência também da leitura. Você começa a ler, você começa a ficar com vontade também de se manifestar de alguma forma. Então, eu acredito que a leitura te leva muito à atividade, à vontade de escrever. Isso vem muito também disso. Acho que é por aí, mais ou menos. E talvez uma tendência, porque ninguém também escreve sem ter talvez algo que te leve dentro de você para isso. E é algo que a gente traz com a gente, eu acho. Acho que vem, sabe? Ninguém se transforma por profissão, geralmente em qualquer coisa que seja ligada à arte. É uma coisa que você não aprende por profissão, ou por ensino. Eu acho que todos que lidam com arte trazem alguma coisa dentro de si. Não é algo que você consiga aprender em faculdade. E não é algo que o pai fala, não, meu filho, você vai ser artista. É, se você vai ser arquiteto, se você vai ser advogado, o artista geralmente... Não vai ganhar dinheiro com isso. É, não vai, realmente para você. E, realmente, eles não deixam de ter razão, porque a arte é algo que implica em poucos nomes, eles conseguem realmente ter, pelo menos, aquele grande aspecto financeiro com a arte. Viver disso, vamos dizer assim. Exatamente, viver realmente da arte. É algo que as pessoas levam sempre como algo que elas carregam junto delas. A arte é legal, das duas formas, das duas maneiras. De todas as maneiras, a arte é bela de qualquer forma, de qualquer maneira. E, Henrique, você está à frente de uma academia hoje, não é? Sim, é uma responsabilidade. A Academia Sumatogos de Engeletos, eu acho que é uma das casas culturais mais importantes aqui do Estado. Ela completa o cinquantenário esse ano. Uma academia extremamente plural. A gente tenta ter dentro delas todas as vertentes, de todos os tipos, de todas as ordens. A gente não tem, e tenta fazer com que ela seja a mais ampla possível, no sentido de agregar tanto valores de escritores, como também seus gêneros, de todas as formas. E tivemos pessoas maravilhosas lá dentro, que a gente tem um orgulho muito grande de que ela tenha essa história tão forte como ela tem. E procuramos, dentro do possível, todas as diretorias até hoje que estiveram aí na academia, fazer com que ela tivesse sempre um papel de importância no aspecto da divulgação, da literatura, da divulgação, da importância da educação, da leitura, de procurar, dentro disso, fazer o papel de difusão da arte, da arte literária. E, muitas vezes, a arte literária até é misturada com tudo, porque a palavra, na verdade, está atrás de tudo. A palavra está atrás do cinema mudo, você tem que ter um roteiro. A palavra está junto com a música, você tem uma letra que preste. É uma coisa terrível você ouvir umas musiquinhas assim que são para acabar. Você está com a palavra atrás do teatro, você está com a palavra atrás do audiovisual, das novelas, você está com a palavra atrás de tudo. Você está com a palavra atrás do jornalismo, você está com a palavra atrás, sabe, do que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, tentando buscar e falar sobre a importância, justamente, de se ler, de a gente ter a coisa. Então, por aí, a gente vai tocando. Mas é uma responsabilidade grande e eu espero que eu consiga cumprir, sabe, de acordo com a importância dos nomes que ela teve e que ela tem. A gente faz o possível. A gente pode dizer que a palavra é a essência de tudo, né, mesmo quebrada, ela continua nessa essência. Mesmo quebrada, ela continua nessa essência. A palavra é a essência de tudo, a palavra está antes de tudo, a palavra é o que se usa para, justamente, as pessoas se entenderem, se compreenderem e tentarem evoluir, né. Algumas conseguem, outras não. Agora, aí, depende do uso da palavra e que palavra. Aí, você vai trocando as palavrinhas e vai tentando ver se vai criando o necessário. E aí, a fonte da poesia, né? Eu costumo dizer que sentir também é a essência da palavra, né? Por isso que é poesia para sentir, né? As pessoas tentam entender o que o poeta quis dizer ao invés de ver o que aquela poesia está dizendo para ela, muitas vezes. As interpretações são muito distintas, né? A gente escreve, às vezes as pessoas interpretam coisas que você falou de maneiras completamente diferentes, né? Cada pessoa tem um ser, cada pessoa tem uma vivência, né? Cada pessoa tem uma maneira de fazer uma leitura, de interpretar um texto, né? Eu acho que isso que é o legal também, tanto da arte como de literária, como de todas as artes, né? Você vê aquilo, ou lê aquilo, ou sente aquilo de maneiras diversas, né? O importante é que sempre seja positivo, de alguma forma, para o envelhecimento da pessoa, né? Eu acho que isso é o que vale, né? Isso é o que é o legal. E qual que é a diferença que você vê na sua escrita, no princípio, os primeiros versos e os versos que você faz agora, Henrique? Você sabe que tem coisas que eu escrevi lá no princípio, que eu acho melhores, às vezes, até, do que coisas que eu produzi hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa muito atemporal. Você vai desenvolvendo determinados aspectos de linguagem, você vai partindo, às vezes, algumas reduções de contextos ou de palavras, utilizando outros temas, mas, de qualquer jeito, o meu trabalho sempre foi muito voltado para o humanismo, para a filosofia, para o concretismo, sabe? Não tem muitas rosas, sabe? A minha poesia é uma poesia meio dura, uma poesia mais seca, entende? Talvez, talvez, do cotidiano, talvez, do dia a dia, talvez, do viver, talvez, da maneira de você enxergar a vida, sabe? De analisar. Então, ela tem uma visão um pouco mais seca, sabe? Ela não tem aquela coisa de... Não é uma coisa derramada, não é uma coisa que fala de flores, não é uma coisa que fala de amores, sabe? É algo que fala mais somente da vida em si, do viver, de um modo geral. E, eu não sei, tem algumas variações no aspecto da sequência, sabe? Da maneira de... Eu deixei muito de usar pontuações, deixei muito de usar caixas altas, parágrafos, ou mesmo, sabe? Primeiras linhas com maiúsculas, essas coisas. Mas, se eu pego os meus poemas também daquelas épocas e de épocas passadas e eu faço essas transformações, elas terminam virando o que eu escrevo hoje do mesmo jeito, talvez, sabe? Não tem, assim, uma mudança. Eu acho que ela tem uma certa sequência, assim, sabe? A gente volta para a essência, né? A essência... É um pouco a essência, eu acho que sim, eu acho que a essência não mudou, eu acho que a essência continua mais ou menos a mesma, entende? Você tenta um tema novo, tenta alguma coisa diferente, mas ela tem uma linguagem, eu acho que se mantém. Acho, né? Eu não sou crítico, né? Então, é muito difícil você falar sobre o que você faz. Isso é uma coisa, realmente, para quem analisa, para quem verifica, realmente, literatura como um todo, para quem realmente tem bagagem para isso, né? Eu, por exemplo, minha bagagem é de escrever. Analisar o que você escreve é difícil. A gente tem um pouco dentro da gente do que a gente faz, né? Mas é complicado, nem sempre a gente está, às vezes, na linha correta. Tem que ter alguém para interpretar que seja realmente, que tenha realmente a bagagem, e o passado e o estudo para a análise literária. Entendi. Acho que... Nessa pandemia, Henrique, você viu as pessoas se reconhecerem mais no seu trabalho, procurando mais ler aquilo que está ali na rede ou não? Eu não sei, eu não senti tanto isso. As pessoas, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito difícil no aspecto de momento de internet, se fosse o caso, né? Porque a gente está, a leitura, o livro impresso, ele continua tendo sua saída, continua tendo seu momento e tudo mais, mas hoje, principalmente a pandemia, levou as pessoas muito para os computadores, né? Levou muito para uma conversa virtual, para um papo que... um papo de teclado, né? E esse papo de teclado é um lugar onde a fotografia substitui a palavra, o emoticon substitui a emoção da palavra, as pessoas estão começando a se relacionar por sinais, por abreviações, né? Em vez de você falar mais, você está falando menos. Beleza virou BLZ, né? Quanto virou QTO, sabe? E por aí vai, né? Você vai, entre outras formas de reduções de temas, de temáticas, de coisas. Então, eu acho que as pessoas fugiram muito para o virtual, né? Tanto que houve uma mudança muito grande, eu acho, nesse último ano e meio, também em função da coisa, no aspecto de tudo, até no cotidiano, entende? Até no delivery, né? Se você for analisar, o delivery é uma coisa que muita gente terminou fechando por não existir, por não conseguir trabalhar e ter o aspecto de coisas em termos de comércio, em termos de economia, de um modo geral, assim. E a busca pelo que teve, assim, eu acho que muitas lives, sabe, que as pessoas tiveram que começar a aprender. Agora, é interessante no aspecto da difusão, né? Você consegue fazer com que as pessoas cheguem mais, as pessoas entrem mais em YouTubes, em Instagrams, em Faces, em lives dos próprios, desses próprios aplicativos, dos próprios portais e tudo mais. Agora, a leitura em si, ela é relativa, né? Porque as pessoas buscam, desde a infância, determinadas tendências. A gente tentar fazer com que as pessoas leiam é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Eu costumo falar assim, olha, lê qualquer coisa. Se você leu e você não gostou, é porque aquilo não é a tua vibe. Mas eu te garanto uma coisa, se você leu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, você vai chegar no quarto, de repente, numa temática, numa linguagem que te agrada. Aí você vai começar a procurar a linguagem daquele tipo de tema que você curte, e você vai gostar, vai adorar, e aquilo vai terminar de fazer, mas depois que você vai lendo outras coisas. Mas a gente tem muitas maneiras de viver a vida, né? Uma vida só é uma coisa muito pequena, né? Mas o cinema, a literatura, as artes, no modo geral, fazem você viver várias vidas. Você assiste um filme, você está vivendo uma vida. Depende do que você vai assistir para ver se aquela vida é boa ou ruim, né? Depende da qualidade do que você vai ver. Se você vai ver só produção hollywoodiana, você vai assistir algum cinema europeu onde nunca tem final feliz. Mas que é um pouco mais real, às vezes, tem mais a ver com a vida. Tem uma outra reflexão filosófica de vida. Você vai para o romantismo hollywoodiano, ou para as grandes produções que você vai tentando puxar. Dentro dessas linguagens, dentro dessas coisas todas, quando você consegue partir para um teatro, você consegue partir para gostar de Matos Blas, você consegue partir para a literatura, a coisa vai. Mas eu estou girando, 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 e aumentou a leitura, aumentou a procura. Acho que houve a oportunidade das pessoas discutirem mais sobre diversos temas. Eu acho que isso é legal. Coisas que as pessoas não satinavam, porque não tinha tanto espaço. Eu acho que as mídias sociais, de um modo geral, a internet, de um modo geral, a web, permitiram que a discussão fosse um pouquinho maior sobre tudo, inclusive sobre literatura, sobre leitura e sobre trabalhos. E eu acho que isso é legal. Eu acho que isso abre um pouco mais de espaço. E, falando de redes sociais, Henrique, como as pessoas encontram você nas redes sociais? Ah, bom, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu tenho uma homepage. Estou nas mídias de Twitter, desde um modo geral, eu estou ali, como Henrique Alberto Medeiros, filho do meu, se eu termina, encontrando. Mas tem vários endereços de todas elas. Eu não sou uma influência, mas eu tento, dali, às vezes, publicar algumas coisas, entrar com alguma coisa realmente também da poesia ou do trabalho, de um modo geral. Estou brincando ali, de nada possível, com quem segue e com quem a gente segue. Henrique, quantos livros você já tem publicados? Eu acho que são uns oito, mais ou menos. Não é muita coisa, não sou um grande produtor, sabe, de coisas. Eu escrevo de um modo bissexto e tento ver se, pelo menos, o que saia, pelo menos, não me envergonhe. É importante. Sabe? O que saia, não me envergonhe. E eu tenho o orgulho de muitas coisas que eu escrevo, realmente. Tem muitos textos, realmente, que eu acho, assim, interessantes. Até quando eu pego e leio, você sabe que eu não me lembro de nada do que eu escrevi. Eu tenho um problema seríssimo com relação a essas coisas. Eu escrevo. Se você falar, ah, aquele... Meu Deus do céu, não sei o que eu escrevi, eu não consigo lembrar. Às vezes, eu consigo lembrar até do tema. Eu gosto muito daquele que fala disso e disso, mas eu não consigo. Eu não lembro da estrutura dele, eu não lembro das palavras que eu usei. Eu tenho problemas com memória, com essas coisas incríveis. Mas tem muita coisa que eu gosto, incrível que pareça. O que é importante. Você pode ler um deles para a gente, uma poesia de um deles? Posso. Por favor. Deixa eu ver se eu... É perecível. Vida. Um dos produtos mais perecíveis nesse supermercado orgânico. Se vendido em prateleiras, não haveria como fornecer ao consumidor seu prazo de variedade. E ao abri-la, quantas surpresas nos descobrir a multiplicidade dos defeitos de fabricação. Esse é um que eu curto um pouco. Muito bacana. Bem atual, não é? Se você quiser algum outro, deixa eu ver se eu acho aqui, pegava esse daqui mesmo. Caramba. Sem problema, Henrique. Não tem problema, a gente não preparou isso, né? Não tem problema, fica tranquilo. Deixa eu achar aqui. Carambitas. Estou tentando pelo título, mas não estou... Pelo tema para você lembrar. Ah, 17. Entendi. Esse daqui é interessante. Aborto. O que teria acontecido de diferente com relação a todos os acontecimentos posteriores, se, naquele dia, ou teria sido noite, eu, em vez de virar ao lado, tivesse tomado o rumo da rua em outra direção? Naquele momento, teria sido fragmento de razão ou falta de ação dos futuros que abortei? Muito bonito. A questão das escolhas, né? Eu gosto desses, assim. Se você precisar de outro, você vai ler outro. Esse aqui é do Pirâmide de Palavras. Pirâmide de Palavras. De que ano que é esse, Henrique? Esse é de 96. De 96. Você tem algum trabalho novo sendo preparado, Henrique? Tenho. Só que eu não consigo tempo para escrever. Sabe que eu... Tudo isso daí sempre eu escrevi de madrugada, sabe? À noite, às vezes as coisas... Porque você não consegue... E eu não estou tendo tempo. Eu não consigo parar. Eu acho que muitas atividades, entendeu? Você termina atrapalhando o que você mais gosta, às vezes, de escrever. Eu tenho mais ou menos uns 30% de um ou livro, sabe? De poemas também, de poesias. Mas eu não consigo avançar para ter pelo menos um número razoável, sabe? De trabalho para poder formatar um livro. Vamos ver. Espero que eu consiga. Eu termino anotando muitas coisas isoladamente, que depois eu tento sentar para ver se eu junto e formato alguma coisa. Estou esperançoso que eu consiga terminar, sabe? Então, é de tomar. É uma das coisas que eu mais curto. Eu adoro realmente escrever, adoro a produção poética, principalmente. Eu costumo engraçar. O pessoal às vezes diz, por que você vai estar em poesia? Eu digo assim, eu acho que eu sou preguiçoso. Porque poesia é uma coisa rápida. Embora eu tenha alguns contos também, eu tenha algumas crônicas. Em dois livros deles tem crônicas e tem contos. Mas outros escritos que eu falo, porque é uma miscelânea, é um mini-conto, é uma crônica fantasiada de contos, é um conto fantasiado de crônica. Há essas misturas, textos pequenos, curtos, ou um pouco mais longos. Mas a poesia é uma coisa muito boa, porque ela é rápida. Ela demora depois. Na hora que você volta para tentar pensar alguma coisa, tentar refazer alguma palavra, ela vem geralmente na explosão. E depois você tem que dar um jeito de tirar os estigaços de ir ajustando alguma coisa. Mas eu chego lá no próximo. Já consigo chegar em 50%, 70%. E completa o upgrade. Completo. Faço o upgradezinho. Bom, Henrique, a gente podia continuar falando aqui até. Tem muito conteúdo aqui para ser explorado, para falar da sua vida, da sua formação, que é imensa. Mas a gente deixa aqui o gostinho para as pessoas irem procurar você nas redes sociais, irem procurar você. Estou feliz. E eu vou ler aqui a poesia que eu fiz durante a nossa conversa. Então, você me dá licença, por favor. Sobre versão. Ui de um sim de fora, onde a gente vibra em línguas de meninos e meninas. Na emoção, na palavra da leitura manifesta os valores. A carregar a beleza, na certeza que rima com a pureza de ser subversão. Subversão é uma coisa interessante. Subversão, as pessoas avançarem, as pessoas terem coragem. Subversão também não é simplesmente a gente subverter, é ter coragem na vida. Ser poeta é uma coragem. Parabéns. Muito obrigado, Henrique. Esse foi o episódio Henrique de Medeiros. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. O Giro da Folheta Tudo pode mudar, tudo, tudo, tudo mudar. Obrigado. Obrigado.